Santos e Racing, no Parque Antártica, o Racing e do goleiro Serras, Clodoaldo para Pelé, o rei empurrou para Toninho Guerreiro, que devolveu, a zaga tentou tirar e a bola sobrou na frente para Pelé marcar. Na saída do grande Agostinho Mário Serras, 1 a 0 para o Santos, no Parque Antártica, um amistoso raro acontecendo aqui no Brasil, olha o Toninho Guerreiro 9, o Albrecht está aí lamentando, Pelé e Toninho, uma grande dupla, como Pelé e Pagão, como Pelé e Goutinho. Segundo tempo, Negreiros, recebeu de Toninho, passou para Carlos Alberto Torres, o grande lateral tocou para Edu, que deu dois lindos dribles e bateu no canto esquerdo da meta do Racing. Racing, você é tradição, volte a ser grande, Parque Antártica, novembro de 68, Santos 2, Racing 0, e aí é do Pelé, Carlos Alberto.